Oi, oi! Aqui é a Laura da Heroes Park e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o copywriting vai te ajudar a vender mais. Na internet, você tem 15 segundos para reter a atenção do seu potencial cliente. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu texto deve ser atrativo, a sua promessa deve ser verdadeira e a sua isca efetiva. O copywriting serve justamente para isso. Então, se você não sabe o que é copywriting, vem comigo! Do contrário, o seu tráfego irá por água abaixo e a sua taxa de rejeição, aquela que mede o quanto as pessoas entrem e saem da sua página sem realizar nenhuma alteração, será o único número de destaque em suas métricas. Isso é motivo suficiente para se preocupar em como se comunicar com o seu público, certo? Neste contexto, surge o copywriting, a técnica em que falamos sem rodeios e que responde ao leitor por que ele deve gastar o seu tempo com você. Então, basicamente, o que é copywriting? Copywriting é o ato de produzir terços persuasivos com o objetivo de guiar e convencer o seu público a realizar uma ação. E essa ação pode variar dependendo da sua estratégia. Por exemplo, uma ação pode incluir assinar uma newsletter, responder uma pesquisa e, inclusive, comprar um produto. Em poucas palavras, o copywriting engaja o público por meio de técnicas de comunicação que convencem o leitor sobre a importância e a qualidade do seu negócio, quebrando as suas principais objeções relacionadas à venda. Quando referimos à aquisição de um produto ou a um serviço, por exemplo, ou outra ação vinculada ao processo, como a oferta de um conteúdo para coletar informações sobre o seu lead. Tá, e onde o copywriting pode ser aplicado? A resposta é simples. Em qualquer material que busque algum tipo de conversão. A persuasão é uma arma antiga, utilizada muito antes da internet. A mala direta é um exemplo disso. Uma época em que era comum o envio de cartas com textos atrativos para conseguir compradores. Hoje, esse mesmo tipo de texto é o que convencemos com o copywriting e é usado em canais como peças publicitárias, anúncios online, e-mail marketing, artigo, roteiros de vídeos, cartas de vendas e entre outros. Mas o que define um bom copywriting? Você já entendeu o que é um copywriting e que um bom copy é aquele que consegue incentivar uma tomada de ação. No entanto, existem outros fatores que identificam um copy de qualidade. Na internet, é comum encontrar textos que tentam persuadir leitores utilizando de artifícios duvidosos e até mesmo desonestos. Então, antes de definir o que é um bom copywriting, é importante frisar o que não é e o que não define um bom copywriting. Um bom copy não engana, não ludibria, não mente, não faz promessas faltas ou exageradas. Ele não copia outro copy e não usa clichês e jargões. A promessa do copywriting é estabelecer uma comunicação persuasiva, focando nas características positivas do seu negócio e ou do produto, destacando o que é realmente relevante para o público. Dessa forma, um bom copywriting cria uma conexão com o leitor, fazendo com que ele se identifique com o conteúdo, levando ao usuário a acreditar em alguma informação baseada em um fato real e legítimo. Na prática, isso significa responder as seguintes perguntas. Qual a dificuldade do leitor e de que forma você pode ajudá-lo? Essas perguntas servem como um ponto de partida para que o copywriting alcance o seu objetivo. Quais são os benefícios do copywriting? Mais do que conseguir vendas, o copywriting também permite aprimorar a sua comunicação, entregando mensagens mais eficientes e objetivas, com o foco em que realmente vê valor no seu negócio e tem potencial de se tornar seu cliente. Além disso, em um ambiente digital cada vez mais competitivo, o copy é responsável por destacar sua solução e mostrar aos usuários por que você é o melhor que seus concorrentes, persuadindo positivamente os leitores e gerando reconhecimento à sua marca. Agora, vamos para a parte prática. Como planejar uma estratégia de copywriting? O planejamento é uma etapa essencial em qualquer atividade. E isso não é diferente no copywriting. Antes de abordarmos as técnicas de escrita persuasiva, é importante falarmos sobre o processo em que antecede o texto em si. Vamos lá? Primeiro, você deve conhecer o seu leitor. Um copy eficiente não se faz em base de achismos. Isso significa que você deve saber exatamente com quem você está conversando, quais são as suas dúvidas, suas necessidades e os seus desejos. Tem em mente que o copywriting gira em torno do convencimento e que é impossível convencer alguém se você não tem com clareza sobre o que ele está querendo ou precisando, não é mesmo? Existem técnicas próprias para descobrir e traçar o perfil do potencial cliente, como a criação de um buyer personas, perfis semi-fictícios que representam o seu público ideal a partir de dados reais, como idade, sexo, ocupação, interesses, hobbies e etc. Segundo, tenha um objetivo claro para o seu copy. No início desse vídeo, eu mencionei que o objetivo do copywriting é gerar uma conversão, mas nem sempre isso está relacionado com realizar uma venda. Quando o copy é usado em sua jornada, como por exemplo um funil de vendas, o texto serve para conduzir usuários pelas etapas e em cada uma delas o objetivo pode variar, como por exemplo abrir um e-mail, preencher um formulário, baixar um conteúdo e etc. Por isso, é necessário desenhar uma estratégia e definir o que você pretende alcançar em cada etapa. Só assim é possível determinar como o copy vai te ajudar nesse processo. Saiba o que ofertar. O relacionamento com seus potenciais clientes se constrói gerando valor. O valor é algo que agrega vida ao leitor, causando um impacto e transformando seu momento atual. Pode ser um conteúdo educativo, um material de apoio aprofundado, como um e-book por exemplo, uma videoaula, um curso, entre muitos outros. Uma oferta de valor é responsável por intensificar o conteúdo entre o seu negócio e a sua audiência, permitindo em que o usuário confie e se conecte com você em uma troca de algumas informações relevantes sobre ele, como o e-mail e o telefone. Você percebe agora por que isso é tão importante? Só uma oferta assertiva com um copy convincente dá margem para que um visitante engaje e se torne um potencial lead. Em outras palavras, um potencial cliente qualificado para o seu negócio. E por último, faça uma análise para entender que tipo de valor gerar e oferecer ao seu público antes de começar uma estratégia com foco na conversão. E aí, o que você achou? Vamos estudar um pouquinho mais sobre copy depois de saber os benefícios e como ele pode te ajudar a vender um pouquinho mais? Então, não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que você achou?